Antes de você aprender a resolver limites desse tipo algébrico, o que é o limite algébrico? Eu vou pegar aqui e resolver esse limite aqui. Isso aqui, se eu substituir o 2, vai dar 0 sobre 0. Eu não consigo fazer a conta. E eu preciso eliminar esse problema. Eu preciso fazer a conta. Certo? Isso é o limite algébrico. A gente tem que fazer as continhas. Antes de a gente fazer as continhas, a gente vai ver no gráfico. Como que eu identifico o limite no gráfico? Como que faz sentido para mim? O que é o limite no gráfico? A gente vai ver isso agora. Primeiro eu vou criar uma situação hipotética aqui para você entender. Eixo x, eixo f de x. Ah, aqui era 2. Aqui é 2, perdão. Aqui é 4 e aqui é 2. É isso que eles quiseram dizer. Beleza. Obrigado por ter percebido. Bora lá. Vou desenhar um gráfico aqui, só para vocês entenderem o que eu estou fazendo. 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6. Vou pegar aqui. 1, 2, 3, 5, 7, 2, 4, 6. Vamos começar por esse. O Carlos Benedito Sabat mandou um abraço para você. Um grande abraço, Carlão. É aluno nosso, não é? O Carlos é aluno. Um grande abraço para o professor, para mim. Sou o Carlos Sabat, sou seu aluno, tenho 65 anos de idade. Parabéns, Carlão. Uma honra tê-lo aqui, viu? Eu reconheci pelo sobrenome. Parabéns, meu querido. Uma honra tê-lo como aluno. Olha que bacana. E você está achando que está velho porque tem 25. Ups, eu entrei na faculdade com 27, cara. Já tinha dois filhos. Ups, eu entrei no Jiu Jitsu agora com 40 anos. Vou bater tudo naquela molecada, hein? Vou arrebentar tudo naqueles moleques. Eles estão me batendo hoje, mas você vai ver. Daqui 20 anos, como... Daqui 20 anos, eles vão ver. Eles vão ver aqueles moleques sem vergonha. Para com esse negócio de idade. Para. Mesteira. Separar a sua vida com 30 anos de idade, rapaz. Para com isso. Bora lá. Imagina que eu tenho esse gráfico. Tem esse gráfico. Certo? Eu tenho essa curva. Olha a curva. Esse é o gráfico da função f de x. O que é função? Qual é a função no ponto tal? É onde eu pintei. Qual é a função no ponto 2? Fui lá e pintei. Quando x vale 2, pintei. Qual é a função no ponto 5? Fui lá no x igual a 5, pintei. Qual é a função no ponto tal? Fui lá e pintei. Função onde está pintado. Limite é quando eu estou me aproximando daquele lugar. Você está indo para os Estados Unidos. Sua mulher está grávida. Está indo para os Estados Unidos. Certo? Você fala assim. Minha mulher está grávida. Minha mulher está grávida. Eu não quero que meu filho nasça brasileiro. Porque eu estou revoltado. Porque o Brasil não presta. Por isso que meu filho nasça. Você é americano. Tá bom. Pega o avião. Mulher está grávida. Pega o avião. Dá uma pane no avião. México. Do outro lado. Estados Unidos da América. O avião para aqui no meio. Ele está no limite de ser americano. Mas não é. Ali a gente precisa ver. Vai ter que ver de que lado da asa ele vai estar ali. Para que lado. Se ele está do lado direito e do lado esquerdo. Mas o limite é muito próximo. Mas não é. Limite é o vice-presidente. Quem ficou em segundo lugar? Não sei. Quem é o vice-prefeito da sua cidade? Não sei. Quem ficou em segundo lugar? Não sei. É próximo. Ele é quase campeão. Mas não é campeão. Esse é o limite. É o 1,999. Mas não é o 2. O 2 é o função. Qual é o valor da função no ponto 2? O valor da função no ponto 2 é tanto. Qual é o limite quando o x se aproxima de 2? É outra história. É quase 2. Mas não é 2. Ok? Bora. Vamos lá então. Praticar um pouquinho. Antes da gente. Para os exercícios que estão no material aí. Limite no gráfico isso aqui. Só para você ter ideia. Numa prova de cálculo. Primeira prova de cálculo. Geralmente cai. Limite no gráfico. Função composta. Função inversa. Domínio. É isso que cai. Isso aqui. Limite no gráfico. A imensa maioria se ferra. Não tem ideia por onde começar. Fica perdido. Fala que não faz sentido. Mas como não faz sentido. Vem comigo. Vem aqui. Se eu perguntar para você. Qual é a função no ponto 3? Se eu perguntar para você. Qual é a função no ponto 5? E se eu perguntar para você. Vamos colocar aqui um ponto 9. Qual é a função no ponto 9? Então. Qual é o valor da função. Quando x vale 3. x valeu 3. o valor da função. Eu venho subindo. E vejam que está pintado. Está pintado aqui. Está. Quanto que é? 6. Então o valor da função. No ponto 3 é 6. Função onde está pintado. Qual é o valor da função. Quando x vale 5. Vem aqui. x vale 5 aqui. Certo? Eu venho subindo e vejo onde está pintado. Está pintado aqui. Quando x vale 5. Fez a conta e deu 2. Aí pintou. Então vale 2. Nunca vai ter dois lugares pintados. Nunca. Qual o valor da função quando x vale 7. Vem aqui. 7. Onde está pintado. Bolinha aberta. Tem alguma coisa pintada? Você está vendo alguma coisa pintada ali no 7? Quando x vale 7. Tem alguma coisa pintada? Não tem nada pintado. Então. Não existe. Não conseguiram fazer a conta. E aí não pintaram. Faz sentido? Faz sentido ou estou falando besteira? Se o que estiver falando besteira, você pode falar aí. O careca está falando besteira. O que a Ana Paula falou? Estou amando a explicação. Valeu, Ana Paula. Aí o João Victor, ele escreveu até um negócio. Está fora do domínio. Eu não falei de domínio aqui. Porque eu não quis começar com domínio. Mas o que significa domínio? Domínio são todos os possíveis valores de x. Para que eu consegui fazer a conta? Os 7 tentaram fazer a conta com ele. Não conseguiram. Está fora do meu domínio. 7. É isso que significa. Eu não consegui fazer a conta. Não dá para fazer a conta. Está fora do domínio. Se você pôr 7, não vai chegar lá. Uma conta louca. Não vai dar para resolver. Qual é o valor da função no ponto 9? Quando x vale 9, qual o valor da função? Está pintado aqui. Está. Está valendo quanto? Era para ser. Aqui. 4. Isso é função. Função é o cara. Função é onde está pintado. Função, não tenho dúvida. Não é um pouco para lá, um pouco para cá. Eu não estou falando próximo de 3. Eu estou falando 3. Exatamente 3. Não é 3,0001. Não é 2,999999. Função é o cara. Função é quem foi eleito. Você não tem dúvida nenhuma. Estamos claros sobre função? Eu fui lá, pus o 2, o 3, fiz a conta, deu 6, vim aqui e pintei. Foi isso. O que o Pedro falou aqui? Estou sentindo que minha história no cálculo na faculdade está sendo risco. Seu amor por cálculo vai voltar. Traga o seu amor de volta pelo cálculo em 4 dias. 4 aulas mais específicas. 4 aulas você vai se apaixonar por cálculo. Vai falar, puta que matéria gostosa. Amanhã vai ser demais, hein? Não perca, hein? A aula de amanhã você não perca, de forma alguma. Amanhã o bicho começa a pegar. Tá, isso é função. Agora vamos para os limites. Qual é o limite desta função quando o x se aproxima de 7? Vamos pegar de 1 primeiro, de 1. Qual é o limite desta função quando o x se aproxima de 7? Vou ter que pegar mais um ponto aqui. Vamos imaginar que tivesse uma reta aqui, tá? Fosse longe. Qual é o limite desta função quando o x se aproxima de 9? Função é o ponto, é o cara. Limite é próximo. A gente lê isso aqui como o limite desta função quando o x se aproxima. Ou o limite desta função quando o x tende a 1. Quando o x tende a 7. Quando o x tende a 9. Quando ele está chegando. Vamos ver. O que acontece quando o x está chegando no 1? O x está aqui. 7, 9, 5, 3. Estou chegando no 1. O meu gráfico, ó. O meu gráfico está chegando no 2. Tanto por aquele lado quanto por esse lado. Estou chegando no 2. Você compara comigo? Absorbe! Mas tem uma bolinha aberta aí. Tem. Uma bolinha aberta aqui, ó. Uma bolinha aberta enorme aqui, ó. Limite é quando está se aproximando do 1. Não é exatamente 1. Quando está se aproximando do 1, meu gráfico está se aproximando do 2. Isso é limite. Tem limite quando o x se aproxima do 1. Mas não tem função. Se eu perguntar para você qual a função no ponto 1, tem alguma coisa pintada aqui? Não. Não existe. Não existe. Qual é o limite dessa função quando o x tende a 7? Quando o x se aproxima de 7. Então, meu gráfico está aqui, ó. Se aproximando do 7. O 7 está aqui, certo? Ó, o 7 está aqui. Quando o meu gráfico se aproxima do 7, aqui se aproximando do 2 de novo. Mas tem função no ponto 7? Não, não tem função. Tem limite. Função não. Qual o limite dessa função quando o x tende a 9? Quando o x tende a 9. O 9 está aqui, ó. O que acontece? Dá 4. Professor, mas não tem bolinha pintada. Não importa. Isso que a gente chama de função contínua. F de 9 é 4. E o limite também vai dar 4. Quando eu estiver me aproximando do 9, não importa se é pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, também está dando 4. É uma função contínua. Limite, não obrigatoriamente, tem que ser uma bolinha aberta. Ninguém disse isso. A gente só está dizendo que quando eu estou resolvendo o limite, quando eu estou descobrindo o limite, quando eu estou analisando o limite, eu estou verificando o que acontece próximo daquele valor. Próximo do 9 e está dando 4. Acabou. Acabou. Próximo do 9 e está dando 4. Acabou. Acabou. Entendeu até aí? Gente, isso tudo é cálculo, tá? A Thais está falando que tem coisa que eu não lembro de ter visto. Para mim, é tudo desconhecido. No ensino médio, você não viu. Não viu. Apesar de que no final do livro do ensino médio tem início de limites e início de derivados. Mas não viu. Na faculdade, já tive cálculo 1. Seu professor deveria ter ensinado. Deveria. E aqui está entendido?